Vou aproveitar que eles não estão aqui e vou fazer fofoca deles. Mas cadê todo mundo? Então, conta. Você está atrasado. Você está ali. Você está ali. Mas por que você está? Você está de cada lado. Nossa, menina. Mas hoje está uma loucura esse programa, hein? Hoje está uma loucura. Nossa senhora. Entraram correndo mesmo. E eu ouvindo, vai para a fofoca, eu falava, mas aonde? Que coisa, né? Ainda bem que vocês chegaram. Eu ia falar mal de vocês, mas vocês chegaram. Já que eles não estão aqui, eu vou fazer fofoca deles. Olha como ela é. Está certíssima. É por aí. É por aí. Agora, olha. Aguinha, quer água? Passa água para ele, que acho que ele está mais necessitado. Olha, Heitor. Pronto, bebe. Bebe, bebe. Você está fazendo, batendo papo? Fofoca. Você está fazendo, fofoca. Aí a gente falou, vai ter fofoca, a gente vem assim. Mas olha, eu já estava tendo. Eu não achou que ia ter. Mas então vamos falar. Está frio lá fora? Diz que está chovendo. Chovendo. Friou e está chovendo. Quando eu cheguei, estava sol e calor. Olha. Chovei. Está chovendo. O povo com a luz acesa, essa hora, é porque já toca escuro. Está um friozinho. Quase que eu venho de vestido. Olha lá. Ai, os de trovões. Quase que eu venho de vestidinho, porque estava um calorzinho, mas então ela é meio falso. Você sabe que eu vi com a blusa também, mas eu fui fazendo a gente vai... A cebolinha. A cebolinha, né? Você fez bem de vir assim. Está ótimo. Bora trabalhar para não levar bronca. Bora trabalhar para não levar bronca. Para levar mais bronca. Menina, começamos o programa hoje falando de quem? Da Paola Oliveira, que eu já estava assistindo. A gente já falou. A Paola Oliveira. Eu estava assistindo da maquilagem. Falamos que os fãs de Paola Oliveira estavam desconfiando de um possível término entre ela e o Diogo Nogueira. Foi. Verdade. Porque os dois estavam sem publicar a foto há muito tempo e que isso estava despertando ali uma questão. Falamos até as datas das últimas postagens de Paola. Isso eu lembro. 20 e 23. 20 e 23, exato. Eis que estou ali trabalhando com a tia, fofocando, começa a receber um monte de marcação nas redes sociais de gente me marcando no Instagram da Paola Oliveira. A turma marcou. Aí eu falei, o que está rolando? Paola Oliveira respondeu, tá, gente? Respondeu que segue firme e forte. Ela publicou nas redes sociais. Que pena que a felicidade de um relacionamento para muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença online. Que maravilha que para a gente não é. Nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo. Mas para quem precisa delas, por qualquer motivo, estão aí. Good vibes. Obrigada, Paola. Ela pôs e ele também? Vamos ver? Vamos ver se ele pôs também. Vamos ver agora. É uma sequência de umas três, assim, sabe, Sernil? Ela de biquíni, ele de short. Nessa toada. Ela cia, ela rindo, ela cia. Ele não publicou nada até o momento. É. Só ela publicou. Só faltou marcar seu nome, né, Arthur? A última postagem dele tem 22 horas, do Diogo Nogueira, e foi num show. Vocês já perceberam? Não, acaba de falar, depois eu falo. Já a postagem da Paola Oliveira tem por volta de uma hora, mais ou menos, que ela publicou essa história. E estou aqui nos comentários para ver se o Diogo Nogueira comentou algo. Até o momento, não. Você já percebeu que é muito mais comum uma das partes colocar foto do casal e a outra parte colocar menos? É verdade. Você já percebeu que é muito comum uma das partes colocar, por exemplo, foto do WhatsApp, os dois, e o outro colocar só a pessoa sozinha? É verdade. Olha. Não sei lá. É verdade. Não, você está falando, eu estou... Não, porque esse reparo... Presta atenção. Foto do WhatsApp, duas pessoas têm um relacionamento. É. Sempre uma coloca os dois. Os dois, é verdade. E a outra só coloca a pessoa mesmo. Por que será, né? Por que será? Será que tem intenção? Eu fico pensando. Às vezes é profissional, por exemplo, médica, médico, tal, ou aí coloca do casal. Eu falo, mas gente, é profissional, por que coloca... Ah, não, mas aí fica até estranho. Mas tem gente que coloca. Porque se é um perfil profissional. No Facebook, às vezes tem assim, o casar. É. Aí o casar depende... O moço, a moça, no outro é só... Sozinho. Sozinho eu já reparei mesmo, por que será, né? É muito comum. Eu separo bem as coisas. Ah, eu também, nossa. Sua foto é você. Agora eu tô, né? Namorando. Ah, agora... Você tá separando bem. Agora ele tá nessa... Não, eu separo. Tanto que eu não publico muita coisa. Mas não significa que não está junto. É só que eu não publico. O seu WhatsApp é você. Claro. O seu Instagram é você. Eu sou eu, sim. E eu acho que tem que ser assim. Não é? Não sei, eu acho. E mesmo porque eu acho assim. Às vezes eu vejo também uns... Nada conta. Às vezes uns WhatsApp, né? A turma põe uns retratão assim, né? Seria tão assim, empolgado, né? E às vezes é coisa mais de trabalho, né? Por exemplo, o seu sobrinho. Ai, que é uma graça. Só ele. E a esposa do seu sobrinho? É só ela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E ninguém fica pegando no pé do outro. É, agora, falamos de um casal que está ali falando. Aola Oliveira resolveu. Mas não dá pra ser assim, né? Algumas coisas, né? Estamos juntos. É, aquelas coisas, né? Eu acho. Eu tinha um produtor do teatro que ele põe uma foto assim, ó. Gente, dada conta. Mas parecia um rapaz por creme. É uma... Se liga para a turma pra marcar meu show. O que eles acharem que eu faço o quê? Sabe? Era um retrato muito assim. Era um 18 mais. É, 18 mais. 18 mais. Verdade. Agora, você sabe que essa história de casal tem uma pessoa que tinha um relacionamento. Agora, essa pessoa está no reality show. E aí, o pessoal estava só aguardando ele abrir a boca pra falar da ex. De quem estou falando? Tá no reality. A turma tá esperando ele falar da ex. Ele tá no reality. Ele foi anunciado até assim. Ele foi anunciado até assim. O da Larissa Manoel, ex da Larissa Manoel. Não. O outro seria... Ele foi anunciado como o ex da mãe do Neymar. Ah, o Thiago. Thiago Ramos. O Thiago Ramos. Ele falou uma coisinha ou outra e nós vamos mostrar. Porque ele estava ali de madrugada, batendo um papo e ele começou a comentar, meio no desabafo até, falando que na época que ele estava com a dona Nadine, senhora Nadine, senhora mãe Neymar, que muita gente via o casal como, na verdade, o interesse dele, financeiro e etc. E que ele foi muito atacado, ele disse, na época, por conta dessas especulações. Vamos ver o que ele comentou? Uhum. Roda aí. Por favor. Mas não, mano, eu sou muito humilde, eu ficava de boa, não tinha interesse em eu tinha interesse na mulher, de ter aquele sentimento por ela, porque eu tenho ainda, mas hoje como mais como um amigo, entendeu? E ninguém precisava saber disso, mas as pessoas queriam que eu provasse isso, queriam que eu provasse que eu não era interesseiro. Falaram que eu batia, mulher, pelo amor de Deus, cara. Então imagina o tanto de coisa que foi pesado pra cima de mim. A gente faz, nós temos nossos erros, né? Que comete algumas coisas, por isso que as pessoas falam. Mas inventar coisas ao seu respeito que me prejudicou na minha vida profissional e no meu relacionamento foi... Aí eu agora tenho que contornar tudo dentro do reality pra tentar conseguir minha vida de volta. Olha que loucura. Loucura. Olha, querendo ou não, ele até falou o mote dele entrar também no reality agora, né? Ele falou que ele tá tentando contornar a situação. Então ele coloca também como objetivo dele, dentro do programa, que as pessoas conheçam quem ele é, fora dessa questão. O que ele faz, esse moço? Falando sério agora. Ele era modelo. Ele era modelo, ele trabalhava nas redes sociais também como modelo. E aí, de fato, ele ficou famoso quando começou a divulgação dos vídeos dele e com a mãe do Neymar, né? Que teve toda a história também. E, de fato, aconteceram muitas acusações de que ele agrediu a mãe do Neymar. Quebrou a janela, não foi? Falar que ele quebrou a janela. Muita coisa no meio dessa história, algumas coisas, sim, eram verdadeiras, no sentido do Neymar não gostar muito da relação, não apoiar, que o Neymar achava, assim, que tinha uma questão de interesse. Mas o Neymar se pronunciou? Ah, era... Teve até aquele momento que vazou, uma conversa do Neymar, que ele tava jogando com os amigos e aí ele começou a falar do Tiago Ramos, sem citar o nome do Tiago Ramos, mas todo mundo entendeu na época que era assim que ele estava falando. E ali deu pra entender muita coisa sobre a opinião dele na época do relacionamento. E essa história dele de quebrar a janela é verdadeira ou só especulação? Então, tem, sim, uma história de uma viagem que ele fez... Pra Espanha, né? É, foi... Que era aquela... era tipo uma divisória de vidro, né? Que ele deu um soco, um banheiro, né? Isso, foi, foi. Isso aconteceu, tanto que foram vídeos que foram divulgados pelo próprio. Ele que divulgou a imagem dele, que tava até ensanguentado, lembra? Que era bem forte, imagens fortes. Então, assim, pelo visto, ele tá tentando desmanchar essa ligação que o público tem É, que é o que todos fazem, que vão lá, né? É, vira, querendo ou não, uma reabilitação de vida, de imagem pra... De carreira. De carreira. De carreira, né? De carreira mesmo. Enfim, pelo menos ele falou uma coisa mais tranquila, não foi nada grave, que aí se falasse algo mais pesado, acho que muita gente não ia gostar. Não, mas se ele tá querendo refazer a imagem dele, acho que ele não vai falar. É, se ele for inteligente, não. Quando você voltar, vamos falar de Luísa Souza. Por onde anda Luísa Souza? Ela teve, infelizmente, aquele caso de racismo que aconteceu em Fernando de Noronha, durante uma festa, ela tava ali cantando, aí ela pediu pra uma moça que pegasse a água pra ela, a moça é a doutora Isabel Macedo, que é uma advogada, e acabou acusando ela de racismo. Que era hóspede. Que era hóspede, que ela havia pedido água pra ela só porque ela era negra. Então, ela tá movendo essa ação contra a Luísa Souza, que resolveu, então, deixar tudo às claras antes com a justiça, pra depois retomar a turnê. E ela fez um vídeo. Vamos ver? Gente, seguinte, tô sumida daqui porque tô resolvendo todo o caso com a Isabel, tô procurando a melhor forma de resolver isso da maneira mais correta, certa, possível, de acordo com todos os meus reais e com tudo isso. Quero dizer de antemão que é óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, que é óbvio que eu quero vir aqui pedir desculpa pra vocês, mas primeiro eu preciso resolver isso diretamente na justiça e diretamente com a Isabel. Isso não é uma coisa que se resolve rápido. Eu tô tentando resolver isso da maneira mais rápida possível, mas a justiça brasileira não é uma coisa de uma hora pra outra, não posso falar com ela direto ainda. Tô focada nisso e por conta disso, na verdade, eu vim aqui dizer pra vocês que eu escolhi adiar o lançamento da turnê do Conto dos Dois Mundos porque eu não consegui ensaiar, não consegui focar e nem tenho cabeça pra isso agora. Não acho que é o momento de eu fazer uma coisa que é o maior projeto da minha vida agora e também acho que vocês que compraram o ingresso, eu sei que tem gente vindo de longe pra cá, pra São Paulo. Eu quero que vocês tenham a melhor experiência, quero contar isso tudo pra vocês e vou adiar o projeto pro dia 19 de novembro. Mais uma vez de antemão, desculpa por tudo, mas eu preciso resolver isso da melhor maneira e essa melhor maneira leva muito mais tempo do que só vir aqui na internet falar sobre isso. Eu quero realmente fazer a coisa certa e que seja de acordo com o que eu sempre falei, o que eu sempre acreditei e vou continuar sendo aliada, vou continuar acreditando cada vez mais e agora de uma maneira mais séria ainda e mais profunda. É isso. Um beijo pra vocês. Bem, eu acho que a Luísa Sonza, ela cometeu muitos erros no meio dessa história. Muitos mesmo. E aí, quando a bomba explodiu, que foi agora, ela está precisando correr atrás de tudo que aconteceu, porque essa história começou em 2020. Nossa, verdade. Estamos em 2022. E na época que começou a circular essa história, que essa advogada começou a falar também do assunto, que isso veio a público, que a bomba estourou. Verdade. A Luísa Sonza, ela negou tudo. Tudo, tudo, tudo. Ela falou que nada disso aconteceu. Ela negou todas essas informações. Ou seja, ela colocou a advogada como uma pessoa mentirosa no meio dessa história. É verdade. Sabendo que não era. Sabendo que não era, Rê. Sabendo que não era. Porque às vezes a gente se confunde, mas aí... Sabendo que não era. É. E no caso dessa advogada, gente, ainda na época, ela chegou a falar que quando ela foi prestar depoimento, aliás, prestar depoimento não, quando ela foi, abriu o boletim de ocorrência para injúria racial, que na delegacia ela foi questionada também. Ou seja, desde o começo dessa história, lógico que a questão da delegacia não tem nada a ver com a Luísa Sonza, né? Sim. Porém, ela falou que foi assim, uma sequência de fatores constrangedores e racistas que aconteceram. O que acontece é que essa história voltou agora a público, porque ela começou a andar pra frente no sentido do processo em si. E aí, por conta disso, você vê que dois anos é muito tempo no sentido de evolução, de compreensão das coisas, né? Em 2020, a Luísa Sonza teve um posicionamento totalmente equivocado e errado. Agora, pelo visto mais madura, ela entendeu de fato o que aconteceu e, no tardar da coisa, ela veio pedir desculpas. Porém, acontece que essa questão do pedido de desculpas também foi feita ali na meia culpa. Não aconteceu na íntegra. Ela fez uma carta aberta à Luísa Sonza há um tempo atrás e ali ela não pediu desculpas. Ela fala o que aconteceu, ela assume o erro, mas ela não pede desculpas. E isso faz toda a diferença nessa história, porque ela não pediu desculpas. Então, até os fãs da cantora Luísa Sonza ficaram chateados e magoados com a própria, que demonstra nas redes sociais ou em falas públicas ter um posicionamento de luta antirracista. Verdade. E essa atitude dela não foi vista com bons olhos por muitas pessoas. Então, eu acho que essa questão do cancelamento também da turnê não é simplesmente por uma questão de ter que resolver essa situação. Mas eu também acho que ela está fazendo isso porque ela sabe que ela vai ser questionada muitas vezes durante essa turnê. Então, se a turnê começava semana que vem, as pessoas que... os jornalistas, a imprensa que vai cobrir... Vai querer falar disso. É, não é hora. Então, ela não vai querer falar disso. Verdade. Então, por isso que ela também... O foco vai ser o processo, né, da doutora Isabel. Então, resolve bonitinho. Verdade. Sim, 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 sim. Direito. É, antes tarde do que nunca. Foi feio, né? Porque ela realmente negou, né? Ela negou, ela tentou, né, empurrar com a barriga, né? E até agora não pediu desculpas. Não pediu. Se você vai fazer uma carta beta de um erro seu, você já tem que começar pedindo desculpas. Até nesse próprio vídeo, né? Ainda que você tenha errado por ignorância. É, é verdade. O que eu falei, dois anos, há muito tempo no sentido de evolução. Desculpa e ignorância. Verdade. É, me desculpas. Isso também não quer dizer se eximir das consequências. Sim. Concordo, é. É verdade. Concordo. Errei e vou assumir. Tá. Mas é uma questão humana, né? É uma questão social. Exatamente. Falar, você negar o que a outra pessoa está sentindo é muito, né, eu acho desumano. E assim, quando a advogada relatou lá em 2020 como foi essa situação, que ela estava no ambiente, que tinham vários famosos e que nitidamente ali ela era uma das pouquíssimas pessoas negras que estavam ali e que de imediato a Luísa já virou e já pediu e ela rebateu ali falando, mas por quê? Qual a condição que faz você acreditar? Ali a Luísa tinha que ter pedido desculpas. Lógico. Ali. 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 Você teve mil desculpas. Sim, sim, sim. Como eu fui equivocada. E admitir. Grosseira, né? E admitir o... Mil desculpas. Isso é um pensamento do social, né? O coletivo, exato. Ela não teve esse tipo de atitude. Então, infelizmente, gente, aconteceu essa história e eu acho que agora... E não foi nenhuma coisa... Ai, perdoe, tu. Imagina. E não foi nenhuma coisa assim... Você trabalha aqui... Não, 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 não. Ah, desculpa. Não, foi impedido. Não foi assim, pega uma água lá pra mim. Lembra? Isso. Foi uma coisa bem assim ainda, né? Foi. Não falei, por favor. Foi uma coisa, ó, pega uma água lá pra mim. Isso. Eu lembro que a gente falou, né? Foi exatamente assim. Assim, teve esse jeitinho, né? Sim. O que faz toda a diferença na abordagem, né? Faz toda a diferença. É, tem que resolver, Luísa. Pelo menos agora você admite. Eu acho que isso é um ponto... Um passo por vez, né? Um passo por vez e que bom. A gente gosta muito de você, do seu trabalho. Sim. Então, que bom que isso está acontecendo. Mas a teoria não pode ser diferente da prática, né, Itur? Concordo. Como os fãs falaram, né? Se ela é uma pessoa que tem um posicionamento humano, né? Em relação a todos nós, né? Então, ela não pode fazer o contrário do que ela prega, né? É verdade. É verdade. Vamos pro Bloco Saúde? Vamos! A gente começa falando do Estelio Garcia, gente. Ah, que bom tamanho. Da história da Covid, né? Nossa, é mesmo? Pois é, pois é. Ele publicou nas redes sociais o seguinte, falando com relação a como ele está. Que agora ele está melhor, né? Que ele passou realmente... Nossa, quanto tempo! Sim, Rê. Olha, ele está desde o dia 13 de setembro que ele testou positivo para a Covid. Hoje nós estamos no dia 27. Dia de São Cosme e Damião. Ah, então tem muito tempo. Ah, verdade. É hoje. É hoje, Sergipe. É hoje, né? É hoje. Então, desde o dia 13 de setembro que ele testou positivo para a Covid-19. Duas semanas. Parecia mais. Lembrando que ele tem 90 anos de idade e ele postou o seguinte nas redes sociais, ó. Esse vírus é terrível, mas nós seguimos firmes e fortes. No caso, ele e a esposa dele, né? Estamos com o organismo bem bagunçado, mas estamos medicados e amparados por Deus e pelos médicos. Estamos gratos pela força e orações. Isso ele publicou na segunda, ou seja, ontem de manhã que ele fez essa postagem nas redes sociais e ele e a esposa estão, continuam em isolamento por conta da situação do Covid, mas agora eles estão melhorando. Está na fase final, acredito, do vírus. Achei que fizesse mais tempo. Eu também, viu, Sergipe? Parecia um mês, assim. Parecia, né? Não é? Parecia, parecia. Mas ainda no sentido, acho que estão no ciclo normal. Tudo bem que atualmente meio que varia, enfim. Mas se ele ainda está nessa situação, que ele continue em isolamento de casa, que é o recomendado, vendo com os médicos se está tudo certo e que ele se recupere. E ele e a esposa, né? Com certeza. Que os dois fiquem bem. Agora, gente, vamos falar da esposa do Juliano Casarré, que ela está pedindo orações para a filha dela, que vai fazer a terceira cirurgia, gente. Terceira, hein? Terceira cirurgia. O Juliano Casarré usou as redes sociais, gente, na manhã de hoje mesmo, para fazer esse pedido. Ela fez uma publicação falando o seguinte. Hoje, nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela terceira cirurgia, pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, disse ela. Ela nasceu em uma terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. E ela aproveitou para fazer esse pedido de oração. Juntem-se a nós nas orações, para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito. Bonitas palavras que ela colocou, né? Valente. Valente. Tem como é a vida, né? O rapaz no momento ótimo, na novela, né? Como todo mundo é ser humano, né? Claro. Vem aqui, canta pra gente. Famoso, né? Vem aqui, canta pra gente junto com os Jipz e King. Mas de verdade, né? Como é a vida? Porque a gente olha, né? Você fala assim, ah, porque você vê, fulano tá na Globo. Ainda ganha dinheiro pra peixar turma, né? Não tem problemas, né, tia? Não tem problemas. Não tem problemas. E de repente tá passando por um momento... E ele dividido, porque ele tem que tá lá trabalhando e a família longe. Foi. Foi. Mãe da menina sozinha circulando essa barra? É, ele tava no Rio, né? As gravações acabaram por agora. Então acredito que agora é o momento que ele vai conseguir dar total atenção pra esse acompanhamento. Mas é claro que Juliano Casaré, ele é um pai muito presente. Ele sempre deixou isso muito claro nas redes sociais. Quem acompanha ele sabe disso muito bem. Então ele tava também no cuidado dos outros filhos, pra que a mãe conseguisse ficar focada somente na bebê. Na Guilhermina. Na Guilhermina. Na Guilhermina, que é a nossa questão de saúde. Na Guilhermina, que é a nossa questão de saúde. Né, filhinhos, né? São quatro, né? São cinco, se não me engano, tia. São cinco, se não me engano. Isso aqui é uma prolezinha, né? Então eles tiveram essa divisão de organizar, porque a vida também continua para as outras crianças. Isso é um problema sério. Nossa, né, Silvia? Difícil, difícil. Um beijo pra toda a família. Pega tudo, né? Quem que vai embora, quem que vai ficar? Eu fico, né? Você fica, Tia. Eu cheguei pro segundo turno. Tá, o Vazan Corlin. Olha o manjar. É o manjar com bombons. Ai, que lindo, Daná. Tá bonito. Tá bonito, hein? Tá bonitão. Tá bonitão. Tão de bombom, menina. Ó. Isso aí. É com bombons, manjar com bombons. Com bombons mesmo. Gostoso. Meu querido, vá pegar esse frio, esse frio, essa chuva. Ainda bem que eu tô com duas blusas. É, foi japona. Abrigo. Abrigo. É abrigo. Você ouviu falar em abrigo? Quando você era criança, você falava abrigo? Não lembro. Não recordo. Japona falava também não. Também não. Também não? O que que falava? Casaco? Moletosa, moletom. Moletom. Malha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava malha. Malha. Tudo era malha. Malha, sim. Tudo era malha. Eu falava, mas não é de malha. Que pulover. Pulover era no Rio Preto. Eu falava muito pulover. Eu falo até hoje. Quando eu já não tenho a... A manga? Ah, é. E Rio Preto pulover era quando era só um coletinho. Um puloverzinho. Porque Rio Preto não tem frio, né? Nossa, é verdade. Não tinha. O povo de Rio Preto não gosta quando eu falo. Porque eu falo Rio Preto de 60 anos atrás, né? Hoje o Rio Preto é uma cidade moderna. Atualizada. Atualizada. É grande. Grande. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E até amanhã. Até daqui a pouco. Beijo. Hoje o dia foi diferente, né? Foi. Nossa, a gente não foi pra mesa. Beleza, lá é. Tudo bem, bonequinha? Muito boa tarde, Rio. Uma onça pintada. Agora me lembra, sabe o que é uma japonã? Isso entrega a nossa idade. Uma japonã. Aham. E aí